Ritmos do Brasil. Venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil. Meu nome é Roseli Bueno, sou presidente do ICV, Instituto Cultura e Vida, que promove espetáculos de cultura em prol da vida. Esse espetáculo vai promover as músicas brasileiras, as mais conhecidas. Eu convidei alguns intérpretes que são novos talentos, lançaram CDs agora, recentemente, e também convidei alguns intérpretes, artistas, que já estão na estrada há mais de 20 anos. Eles vão cantar músicas brasileiras de todos os ritmos, né? Axé, Baião, Frevo, Samba, MPB, Pop, Rock Nacional. Então vai ser bem legal. Eu espero você lá. Beijão. Ritmos do Brasil. Dia 6 de agosto, quinta-feira, às 9 da noite, no Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses 209, Bela Vista, em São Paulo. Mais informações, 011-3251-4881. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM, 740 KHz. Portal Clique TV, maxfm.com e Dormetal. Campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Este espetáculo tem cunho social, em prol da campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. É realizado pelo ICV, Instituto Cultura e Vida e Portal Clique TV. Eu quero fazer um agradecimento especial com carinho a todos os artistas, a todos vocês. A presença de vocês é muito importante. A minha homenagem vai para a Carmen Miranda, um ícone e símbolo internacional do país e no exterior. Também conhecida como a Pequena Notável. Ela também se tornou a primeira sul-americana a ser homenageada como uma estrela na calçada da fama. Carmen é considerada a percursora do tropicalismo no Brasil, movimento cultural da década de 60. E até hoje, nenhum artista brasileiro teve tanta projeção internacional como ela. Com esse espetáculo, nós vamos ajudar quatro entidades com arrecadação de fraldas geriátricas. Entidade Camilo Flamarion em Mauá, Grande São Paulo, Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, Asilo Padre Cacique no Rio Grande do Sul e Abrigo Bezerra de Menezes na Penha, em São Paulo. Os ritmos musicais e todas as suas variações são muito presentes e diversificados de acordo com cada região e cultura dos brasileiros. O Brasil é conhecido mundialmente pela diversidade de culturas existentes. Quero fazer um agradecimento aos meus apoiadores. Portal Clique TV, Rádio Trianon, AM 740 KHz, Programa Radar Paulista, um beijo, Renato Albuquerque, obrigado pelo apoio de sempre. Rádio Globo, Programa do jornalista Maércio Ramos, um beijo, Maestro, Maércio, aliás. Dormetal Equipamento, fabricante de fechaduras para saída de emergência, mais conhecida como Barras Antipânico. Sine-Cut, comunicação visual. Três Maninhas, um buffet a domicílio que nos apoia aqui no teatro com a alimentação do pessoal, da produção. Rádio Webmax FM, do Dr. Márcio Edson. E Portal R7, do colunista Ruvin Singal. Rádio Webmax FM, do Dr. Márcio Edson. Rádio Webmax FM, do Dr. Márcio Edson. Eu sou um palhaço sem querer. Vejam só, que coisa incrível o meu coração. Todo pintado e dessa solidão, espera a hora de sonhar. O mundo sempre foi um ciclo sem igual, onde todos representam bem ou mal, onde a faça de um palhaço é natural. Ah, no palhaço da ilusão, pintei meu coração. Entreguei, entreguei amor e sonho sem saber. Que um palhaço, pintei meu coração. E um palhaço, pintei meu coração. 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 Pintei, entreguei, entreguei amor e sonho sem saber. Que um palhaço. E um palhaço. Pintei meu coração. Pintei meu coração. Pintei meu coração. Um circo sem igual Onde todos, todos representam bem ou mal Onde a farsa de um palhaço é natural Há um palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei, entreguei amor e sonhos Sem saber que o palhaço pinta o rosto Pra viver Um beijo só Gente, o Paulo é ator Ele representa o clube Paineiras do Morumbi E também é intérprete Muito obrigada, Paulo Um beijo só Que coisa incrível O meu coração Todo pintado E dessa Solidão Tchau 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 Tchau